Enviados para testemunhar o Evangelho da Paz Dia 21 de outubro é o dia mundial das missões A campanha missionária de 2018 nos propõe o tema Enviados para testemunhar o Evangelho da Paz Vós sois todos irmãos, Mateus 23, 8 Vamos receber neste momento os padroeiros da missão Santa Teresinha e São Francisco Xavier E ainda a capelinha missionária Ela é um dos símbolos da grande missão continental Representa o Cristo do Envio Nela está contido a espiritualidade e o programa pastoral da 5ª Conferência de Aparecida Discípulos missionários de Jesus Cristo Para que nossos povos nele tenham vida Eu sou o caminho, a verdade e a vida João 14, 6 A figura central da capelinha é uma representação do Cristo ressuscitado No envio missionário dos discípulos E abaixo as palavras do envio discipular Ide e fazer discípulos a todos os povos Mateus 28, 19 Cantemos Me chamasse para caminhar a vida contigo Decidi para sempre seguir-me na volta Me puseste uma nada É difícil agora viver sem lembrar Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Obrigado.